Alexander Alves Leite, conhecido como Dinho, nasceu em Irecê em 5 de março de 1971. Ele foi um renomado cantor, compositor e humorista brasileiro, notabilizado por ser o vocalista da banda Mamonas Assassinas. Primeiros anos Dinho, nascido em Irecê, Bahia, mudou-se para Guarulhos, São Paulo, com apenas dois meses de vida, acompanhando seus pais, e o debrando Alves Leite e Célia Ramos Alves, em busca de oportunidades para um futuro melhor. O apelido Dinho foi carinhosamente dado por sua avó materna, Carmen Ramos, de origem espanhola, que encontrava dificuldades em pronunciar seu nome de batismo, Alexander. Desde a infância, Dinho mostrou interesse pela música e começou a cantar. Aos cinco anos, já era a principal atração no coral infantil da igreja que frequentava. Durante essa fase, recebeu suas primeiras lições de canto na Igreja Assembleia de Deus de Guarulhos, em Vila Barros, Ministério de Madureira, ministradas pelo professor Donizete Severo. Em 1993, infelizmente, o professor de canto faleceu em um acidente na fábrica em que trabalhava, e desde então, Dinho não retornou à igreja. Desde a infância, Dinho já demonstrava um carisma notável. Na época escolar, ele se destacava entre as meninas e se tornava uma verdadeira figura temida por diretores e professores. Em uma ocasião, durante uma reunião de pais e mestres, uma professora desabafou com o pai de Dinho. Coloquei o Dinho no fundo da sala, mas ele não deixou ninguém do fundão estudar. Ao movê-lo para o meio, começou a incomodar os alunos da frente e de trás. Então, resolvi colocá-lo na primeira fila, mas aí ele não me permitiu dar aula. O que eu faço? Aos 17 anos, após conquistar o título de Garoto Verão de Guarulhos, vencer um concurso de dança no programa Silvio Santos, do SBT, e realizar algumas apresentações no Perdidos na Noite, da Rede Bandeirantes, Dinho concluiu o segundo ano do ensino médio e tomou a decisão de abandonar os estudos. Utopia e fracasso comercial Em julho de 1990, durante um show da banda Utopia no Parque Secap, em Guarulhos, Dinho subiu ao palco para interpretar a música Sweet Child o Mini. Mesmo sem conhecimento do idioma inglês, seu carisma e presença de palco conquistaram o posto de novo vocalista do grupo, que contava, na época, com Sérgio Reuli, Samuel Reuli e Bento Inoto, sendo posteriormente acrescido por Márcio Araújo um tecladista e Júlio Rasek, inicialmente percussionista e depois tecladista. A banda realizava apresentações em pequenos shows em Guarulhos, principalmente no Parque Secap. No entanto, as composições mais sérias do Utopia não alcançaram o sucesso esperado pelos músicos. O momento de maior desafio ocorreu em 1992, quando o LP da banda vendeu menos de 100 cópias. Apesar das adversidades, Dinho não desistiu e chegou a buscar na Prefeitura de Guarulhos a oportunidade de Utopia se apresentar na inauguração do Ginásio Pascual Tomeu. Sua condição de desconhecido levou a um tratamento desrespeitoso e humilhante por parte dos responsáveis pelo evento, que recusaram de forma hostil a participação do Utopia na inauguração do ginásio. Nesse período, Dinho desempenhou diferentes funções, incluindo trabalho como office boy e animador de comícios, especialmente para o vereador Geraldo Celestino, realizando imitações cômicas de personalidades como Maguila, Silvio Santos e Luiz Inácio Lula da Silva. Em meados de 1992, começou a atuar como apresentador de um segmento musical no extinto programa Sábado Show, da Record sob a direção de Saverio Zakanini, seu ex-sogro, que proporcionou as primeiras oportunidades para Dinho e a banda Utopia na televisão. Entre 1995 e 1996, Dinho percebeu que seu lado cômico e as músicas mais descontraídas alcançavam mais sucesso do que as composições sérias do Utopia. Após uma gravação informal das Faixas Mina, posteriormente reescrita como Pelados em Santos e Robocop Gay, o Utopia foi persuadido pelo produtor Rick Bonadio a abandonar o estilo rock sério em favor da música humorística. Assim, em 1995, nasceu o grupo Mamonas Assassinas. O sucesso instantâneo e avassalador dos Mamonas Assassinas em 1995, transformou Dinho de um completo desconhecido em um frontman da banda mais popular do Brasil, tornando-se uma das celebridades mais procuradas do país em questão de semanas. Com a fama, teve a oportunidade de conhecer alguns de seus ídolos, como Humberto Gessinger, Chitãozinho e Chororó, Roberto Leal e Morten Arquet, vocalista da icônica banda Ha. Dinho e os Mamonas Assassinas dividiram o palco em um memorável show na Casa Noturna Toco Dance Club, apresentando o clássico Hit Take On Me. Em 6 de janeiro de 1996, os Mamonas Assassinas retornaram a Guarulhos para um show inesquecível no ginásio Pascual Tomeu, onde anos antes foram humilhados. Antes da apresentação como Mamonas Assassinas, os membros da banda subiram ao palco sem as características fantasias e realizaram um show como se fossem Utopia, tocando músicas como Será do Legião Urbana, Bichos Escrotos dos Titãs e Horizonte Infinito, uma composição do fracassado álbum do Utopia. Com um toque irônico, Dinho agradeceu aos Mamonas Assassinas pela oportunidade de realizar o sonho do Utopia de se apresentar no ginásio. Posteriormente, retornaram ao camarim para vestir as fantasias de presidiário e retomaram o palco como Mamonas Assassinas. No final do espetáculo, Dinho sentou-se no palco e, em um raro momento de seriedade, fez um emocionante desabafo para o público, relembrando os desafios superados ao longo dos anos e reafirmando a conexão da banda com Guarulhos. Vida pessoal Dinho teve um relacionamento com Mirella Zakanini, autora do livro Pichulinha, Minha Vida com Dinho, Até que os Mamonas nos separem, de 1992 a julho de 1995, período que precedeu o sucesso da banda Mamonas Assassinas. Zakanini, mais tarde, dedicou a canção Mil Momentos ao cantor. Em seguida, Dinho iniciou um relacionamento com Valéria Zopelo, que perdurou até sua trágica morte em 1996. Valéria ainda reside na Serra da Cantareira, local do acidente que vitimou o vocalista. Conforme relato da fotógrafa, eles planejavam se casar no final daquele mesmo ano, tinham o desejo de formar uma família e ela estava programada para acompanhar a próxima turnê da banda Mamonas Assassinas. Morte Para mais detalhes, consulte o artigo principal, Acidente do Learget 25D em 1996. Em 2 de março de 1996, às 21h58, Dinho e os outros quatro membros da banda Mamonas Assassinas partiram em um Learget 25D com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, após um show em Brasília. A aeronave, ao se aproximar do destino, arremeteu após o piloto afirmar que havia condições visuais adequadas. Durante a manobra de arremetida, ocorreu uma curva à esquerda, quando a trajetória correta para alcançar o aeroporto era à direita. Por volta das 23h16, o avião colidiu com a Serra da Cantareira, no norte da cidade de São Paulo. Aprenda passo a passo as principais regras de harmonia da música popular. Aprenda também a tocar violão de forma simples e rápida, links na descrição. O que você achou do vídeo? Comenta aí embaixo, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos como esse.